Fala galera, bem vindo ao canal Curioso Quiz. E no vídeo de hoje, você terá 20 segundos para adivinhar qual é o filme através dos emojis. Mas antes, não deixe de se inscrever no canal e se gostar do vídeo, deixar aquele like. E não se esqueça de compartilhar o vídeo com aqueles amigos que amam jogos. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. 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 E se inscreva no canal. Deixe seu like e se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E se inscreva no canal.